Já que estamos falando de emprego, o Alfredo Neto chega agora com as oportunidades de emprego para esta terça-feira aqui em Três Lagoas. Quantas vagas para hoje na casa do trabalhador, Alfredo? Olá, Ana. Bom dia novamente. 274 vagas disponíveis para aqueles que estão buscando a recolocação no mercado de trabalho. Entre elas, Ana, tem vagas para açougueiro. Uma para açougueiro e três vagas para auxiliar de açougueiro. Também existem quatro vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias, duas vagas para ajudante eletricista, duas para ajudante de motorista, 15 vagas para ajudante de reflorestamento, seis para assistente de engenharia, cinco vagas para atendente de lojas, 16 vagas para auxiliar de jardinagem em conservação de vias, oito vagas, na verdade, são 12 vagas para auxiliar de linha de produção, sete vagas para auxiliar de logística, três vagas para auxiliar de manutenção predial, cinco vagas para camareira de hotel, e tem também uma vaga para controlador de pragas, quatro para chefes de cozinhas, três para eletrotécnico. Além disso, tem dez vagas para motorista carreteiro, Ana. Como você disse agora há pouco, o Estado que está auxiliando as pessoas que querem se recolocar no mercado para auxiliar essas vagas, que são bastante pertinentes para aqueles que trabalham na área da logística das fábricas de celulose, tem dez vagas para motoristas carreteiro, para essas vagas de motoristas tri-trem, então aqueles motoristas que têm experiência na área para o puxamento de eucalipto, existem dez vagas disponíveis na Casa do Trabalhador, além de 12 vagas para operadores de caixa, e também dez vagas para pedreiros, vagas essas que estão disponíveis na Casa do Trabalhador, que fica na rua Doutor Monir Tomé, no centro de Três Lagoas. E lembrando que o horário de atendimento é das 7 às 17, e essas vagas relatadas e as demais estão disponíveis no site RCN67JPNews, com toda a descrição de vagas, quantitativo, o horário de atendimento e como as pessoas poderem entrar em contato e concorrer a essas vagas na Casa do Trabalhador, Ana.